Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jorge BR e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse galera vai ser o quarto episódio da série de Marte Dubai de Cessna 172, aonde eu vou terminar a minha passagem pelo Canadá e farei a tão esperada travessia do Atlântico. E bem galera, pra quem não assistiu os episódios anteriores, eu vou deixar um card aqui no canto da tela pra vocês poderem assistir os episódios, pois terá coisas nesse vídeo que vai estar linkado com os episódios anteriores. E pra quem já assistiu, não esqueça de deixar o seu like e conferir se você está inscrito no canal e se o sininho está ativado para não perder os próximos episódios da série. Então galera, chega de mais enrolação e bora pro vídeo! E bem galera, nesse primeiro voo do dia eu sairia de St. Isles para Schaeferville, ainda no Canadá. E bem galera, nesse primeiro voo do dia, a minha referência que me levaria até metade desse trecho seria uma trilha no meio das árvores, que eu achei até meio estranho. Eu cheguei até a pensar que seria uma estrada em construção que levaria até algum lugar no interior do Canadá. E quando eu chegasse na metade desse trecho, eu seguiria os rios e lagos que tinham ali na região, que me levariam até o meu primeiro destino. E quando eu cheguei lá, já era quase o fim do dia. E por incrível que pareça, ainda era 2 horas da tarde no horário local. E de Schaeferville eu segui para Kujak. Eu levei um pouquinho de tempo até voltar a voar de novo. E com isso eu acabei decolando no pôr do sol. Mas mesmo não decolando no pôr do sol, eu nem levei tanto em consideração, pois esse voo não levaria muito tempo. Tanto até que quando eu cheguei lá, o céu ainda estava um pouquinho iluminado. E quando eu cheguei lá em Kujak, eu percebi que a pista ativa lá era uma pista de terra. O que tornava que eu iria fazer o meu primeiro pouso em uma pista que não fosse asfaltada ou de concreto. E bem galera, como já era de noite, eu resolvi deixar o voo para o dia seguinte. Tchau! 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 E bem galera, nesse segundo dia eu segui de Kujak para Ikualim. O último aeroporto que eu pousaria no Canadá. Daqui de Kujak até eu chegar na Europa, os voos seriam muito longos, entre 3 a 5 horas, onde eu passaria o tempo todo voando por cima de água. E não teria nenhuma referência visual para eu poder me orientar durante esse tempo. Então com isso, eu tive que realizar esse voo por instrumentos. Eu decolei de lá de Kujak um pouco antes do pôr do sol. E como o voo era instrumentos e não tinha muito o que fazer, eu ficava olhando em volta só de curioso mesmo, pois como o voo era instrumentos, eu poderia admirar um pouquinho mais a paisagem, sem ficar prestando muita atenção em certos pontos. E uma coisa que me chamou bastante atenção, como eu estava na região norte do planeta, e ainda ali já era quase inverno, o sol demorou muito para nascer. Só para vocês terem noção, esse voo levou 3 horas. E esse foi o tempo até o sol nascer por completo. E de Equally, eu segui para Nuke, na Groenlândia. Quando eu decolei de lá, uma hora e meia depois, o sol já estava mandando seu abraço. E enquanto eu fazia esse voo, aí que a sensação de solidão começou a bater de verdade. Pois não tinha nada mais além de água para ver, durante um período muito maior do que aquele voo que eu fiz no Caribe, onde eu levei no máximo uma hora, uma hora e meia voando por cima de água. E essa sensação de solidão aumentava ainda mais que, por mais que eu tivesse companhia de algumas aeronaves que apareciam no meu radar, essas aeronaves, entre elas um A350 ou um Boeing 777 da vida, que poderia fazer esse mesmo voo para a Europa, só que em questão de horas. E diferente do meu caso, eu ia levar ainda mais um dia para chegar lá. E aí E de Nuke, eu fui para Kulosuke, no outro lado da Groenlândia. E nesse voo, galera, teríamos o nível de voo mais alto de toda a navega, 11 mil pés. E por conta desse nível de voo, galera, eu teria que tomar algumas precauções, pois voando nessa altitude ainda com um avião que não é pressurizado, eu deveria levar tanques de oxigênio para eu conseguir respirar nessa altitude. E eu levaria entre 2 ou 3 no máximo. E considerando que o ar dentro desse tanque é seco, eu levaria também garrafa de água para eu poder me hidratar durante o voo. E ainda considerando também que eu estou voando na Groenlândia, e nesse nível de voo, a temperatura chegou a ser negativa. E já prevendo isso, eu já estaria usando umas 5 camadas de roupa, com luva e ainda com a aquecedor interno da cabine ligada. E tomando algumas precauções para manter o motor funcionando nessa tipo de temperatura, com relação à troca de óleo e entre outras formas de evitar formações de gelo no motor e nas asas. Mesmo que na Groenlândia seja uma região, de certa forma, montanhosa, para qualquer lugar que você olhava, era um tapete branco que não tinha fim. Muito parecido com relação ao meu voo entre Manaus e Boa Vista. E aí E aí E aí E aí E de Kulosuk eu segui para Ragevik. Na Islândia. Nesse voo galera. Era 10h30 da noite. No horário daqui do Brasil. Mas como eu estava acompanhando os ventos. E a previsão do tempo do dia seguinte. Era que eu ia ter vento de proa. Durante todo o voo para Ragevik. Eu decidi adiantar o voo. Para aproveitar que no dia de hoje. Era vento de cauda. Não que o Cessna 172 não conseguisse fazer esse voo. Com vento de proa. Mas como eu estava a fim de chegar lá um pouco mais rápido. A fim de economizar um pouco mais de combustível. Eu decidi realizar o voo nesse dia mesmo. Como eu estava voando de noite. Quase não se enxergava a linha do horizonte. Parecia que. Aonde era a linha do horizonte para baixo. Ainda continuava o céu da noite. Só que sem as estrelas. E 30 minutos antes de eu chegar em Ragevik. Eu já comecei a enxergar a ilha da Islândia. E ter passado mais de 12 horas voando. Eu já estava bem cansado. Tanto até que quando eu pousei lá. Já era uma da manhã aqui no Brasil. E com isso eu deixei o voo para o dia seguinte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E nesse terceiro dia. Eu saí de Ragevik e fui para as Ilhas Faroé. Metade do caminho até eu chegar no norte da Inglaterra. E eu decolei de Ragevik no nascer do sol. Mas quando eu cheguei em nível de cruzeiro. Eu tive que sair por um momento. Por conta de motivos externos. E deixei o avião voando sozinho durante uma hora. Mas quando eu voltei. A minha expectativa já era de eu estar pelo menos voando em cima do oceano. Sem mais eu enxergar a ilha da Islândia. Mas foi totalmente ao contrário. Eu não deixaria nem de ver a ilha da Islândia. Mas muito menos ainda estar em cima do oceano. E mais uma vez durante esse voo. Eu olhava para o radar. E eu só via os aviões mais rápidos passando. O que ainda me deixava muito incomodado. Quando eu cheguei nas Ilhas Faroé. O sol já estava se pondo. E nisso não tinha nem passado 3 horas de voo. E das Ilhas Faroé. E a seguir para Wick. No norte da Inglaterra. Decolei de lá com o sol ainda se pondo. Mas quase indo embora de vez. E no decorrer do voo. As Ilhas Faroé me fizeram um pouco de companhia. Até a metade do caminho. Até eu chegar na Inglaterra. E não se apoiar. E você ainda vai fazerça. E bem galera, esse foi o quarto episódio da série de São Paulo Dubai de Cessna 172. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative o sininho para não perder o próximo episódio da série, aonde eu vou mostrar um pouco da minha passagem aqui na Europa e de alguns desafios que eu tive durante essa minha passagem. E bom galera, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho